Diego Laércio Alves de Souza e Jackson dos Santos Feitosa armados com revólveres calibre .32 e .38 assaltaram Mercadinho do bairro Cristo Rei e na fuga acabaram perseguidos e presos pelo cabo Jurandi do Rony que mora próximo ao local e estava de folga segundo o alto de prisão em flagrante a dupla após assaltar o Mercadinho praticou um segundo assalto contra uma mulher tomando a sua bicicleta para facilitar a fuga que acabou não sendo bem sucedida eles foram autuados na central de flagrantes e depois recolhidos ao 6º Distrito Policial no bairro Pissarra ele mora próximo ao Mercadinho o policial Jurandi da Rony depois do assalto o policial ia saindo a vizinhança avisou que aqueles dois elementos o Diego e o Jacques tinham acabado de fazer um assalto o Jurandi perseguiu e conseguiu prender todos os dois só que a viatura do 6º eu com o pessoal do reservado a gente já estava na área e recebemos um comunicado via rádio bom Paulo, esses caras já tinham passagem? o Jacques ele tem passagem por homicídio e o Diego é a primeira vez revólver municiados? um 32 e um 38 e na área do CRDP estava tendo muito assalto agora nós vamos conversar com ele para saber se eles têm alguma coisa a ver referente a esse assalto aqui, aqui, as munições que serão encaminhadas para a perícia, não é isso? essa arma, a partir de agora, bem como as munições são peças do inquérito pois é, Luiz Borges e daqui a pouco nós vamos deixar ele na custódia com imagens de Irlande Farias Luiz Borges para o tvcanal13.com prepare-se para conhecer o paraíso Atlantic City o maior e melhor espaço de lazer do Norte e Nordeste com duas unidades para oferecer aos seus sócios bem-estar, lazer e qualidade de vida o Atlantic City mantém-se sempre como espaço moderno de lazer a melhor infraestrutura e um cenário deslumbrante não é à toa que é ganhador de diversas premiações inclusive do prêmio Marcas Inesquecíveis vamos conhecer agora o Atlantic City Social um paraíso no coração de Teresina o Atlantic City oferece aos seus sócios o melhor parque aquático várias piscinas toboágua uma área com diversos brinquedos aquáticos de encher os olhos é um ambiente totalmente familiar que agrada a jovens, adultos e crianças no coração do Cé主 e as pessoas que serem mais pessoas que atentos que são os seus colabores e desses outros a gente tem mais uma coisa que se transforma e se transforma com diversos brinquedos e se transforma com diversos brinquedos e são todos os últimos e de seleção